Olá, eu sou a Jéssica Fiel, a professora de Dança do Ventre, e hoje vamos fazer uma aula com o movimento de oito para baixo, unilateral, combinado com outros sinuosos. Vamos começar então, lembrando, nosso repertório. Temos oito para trás, que é um movimento horizontal, caracterizado por ter os pés no chão, e o movimento do quadril não ter nenhum tipo de verticalidade. Acaba sendo horizontal, desenhando um infinito ou um oito, como se fosse no chão. O quadril faz uma bolinha ao redor de cada pé, então eu tenho uma leve transferência de peso, lembrando que o movimento é dissociado, então o meu tronco tenta ficar centralizado e acompanhar o menos possível, porque ele tem um movimento orgânico natural, que faz parte do nosso corpo, mas aí os braços ficam relaxados, os ombros relaxados, e tentamos manter essa dissociação, desenhando o oito para trás. Começando, diagonal frente, alonga e abre atrás, o próximo lado do quadril faz diagonal frente, atrás. Isso foi uma rápida lembrança de como fazer o oito atrás, mas, se tiver alguma dúvida, tem também disponível a aula sobre oito para trás. Vamos fazer também o movimento de oito para frente, que acaba tendo a mesma estrutura e técnica, porém começa com uma direção ao contrário. Então, eu vou começar com diagonal atrás e trazendo para frente o quadril. Alongo, diagonal atrás, fecha pela frente. Alongo, diagonal atrás, fecha pela frente. Movimento de oito para frente, horizontal também. Outro movimento também, que hoje vamos estar usando e combinando com o nosso oito para baixo e lateral, é o redondo, sim, movimento redondo, redondinho, sim, para um lado e para o outro, redondinho, muito bem. E, finalmente, vamos então combinar. Vamos começar fazendo o movimento de oito para trás, comecei um lado do oito, outro lado do oito. Quando chego no centro, eu trago a perna direita e faço um movimento unilateral para baixo do quadril, sim? Então, lembrando que esse movimento unilateral é vertical, então aí eu estou levantando o calcanhar, mantendo o joelhinho junto, eu estou expulsando para descer e trazer de novo por baixo. Então, uma bolinha vertical, de cima para baixo. Esse foi o conteúdo da nossa última aula. A gente praticou com um lado e com o outro, com aquelas dicas de controlar o calcanhar e o joelho para que o movimento esteja desenhado com o nosso quadril, sim? Então, vamos fazer um oito para trás e uma bolinha para baixo. Se começar o oito com o lado direito, a bolinha acaba acontecendo com o lado direito. Então, direita, esquerda, para baixo, à direita. De novo, direita, esquerda, para baixo, à direita. Perceba tudo o que está acontecendo nesse momento que estamos combinando. Estamos tendo movimentos horizontais com movimentos verticais. Estou alongando o meu quadril, fazendo uma torção e estou contraindo o meu abdômen, o meu oblíquo, controlando o abdômen com o úmigo para dentro para não deixar desencaixado o quadril. Estou expulsando o quadril, novamente ativando o meu abdômen e trazendo ele por baixo. Então, é uma combinação de fatores que acontecem no nosso corpo, com a nossa musculatura, com os tendões, nossa elasticidade, flexibilidade, mobilidade, controle, alongando também e contraindo, que acaba sendo super completo. E isso também tem a ver com o comando que você está enviando da sua cabeça. Então, tem a ver com também, além de entender o movimento, a concentração e essa versatilidade de você mudar os comandos. É uma coisa bem maravilhosa que acontece. E a gente assiste, vê e acha que é só três movimentos. Mas você precisa de várias ferramentas para você chegar nesse ponto. Então, curta essa combinação e faça bem consciente, sempre pensando exatamente o desenho que você quer fazer. E não jogando o movimento para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Porque ele acaba deixando pontos incompletos, sim? E aí, quando um dia eu quiser acelerar o movimento, eu quiser fazer ele uma vez só, por exemplo, sem repetir, aí a pessoa que vê, às vezes, nem viu o que você fez. Passou batido. Porque nossa, qualidade acabou deixando pontos, né? Sem completar. E a pessoa que vê, não vê realmente o desenho. Então, por isso é interessante sempre praticar lento, consciente. Tentando deixar o movimento amplo e completo, sim? Outro lado. Vamos começar com a esquerda. A bolinha vai ser para a esquerda. Esquerda, direita, trouxe o pé, esquerda para baixo. Trouxe o pé, para baixo. Um, dois, fechou, e. Um, dois, fechou, e. Sim? Beleza. Vamos guardar essa sequência para a gente fazer na música. Outra combinação vai ser com o redondo. Só que o redondo eu quero fazer com essa configuração. Que o que vai acontecer? Já vai facilitar nossa bolinha para baixo, porque já estou com esse recurso que eu utilizo para movimentos verticais. Então, eu vou fazer redondo, redondo, para fora. O redondo eu estou trazendo para dentro, de fora para dentro, sim? Redondo, redondo, expulsa, e. Redondo, redondo, expulsa, e. Redondo, redondo, expulsa, e. Redondo, redondo, expulsa, e. Vamos trocar de pé a base. Agora vai estar nossa perna esquerda pronta para fazer a bolinha para baixo. E agora, para mudar, vamos fazer o redondo para fora, sim? Então, vai ficar um exercício completo. Redondinho para dentro, redondinho para fora. No caso, agora eu vou jogar para fora. Para fora, para fora, para fora. Perceba que aconteceu três movimentos para fora, só que os primeiros dois são horizontais. E a gente fala de platô, né? Um, dois, e agora é para fora, de cima para baixo. Três. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Sim? Muito bem. E a última combinação vai ser o oito para frente, sim? Que eu deixei por último para não ter nenhum tipo de confusão. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que, a gente vai fazer, começar trazendo o quadril direita e esquerda e acaba sendo mais confortável expulsar o lado esquerdo, sim? Pelo percurso que ele tem. Então, direita para frente, esquerda para frente, já fecha, expulsa. E começa de novo. Direita, esquerda e esquerda. Respira. Direita, esquerda e esquerda. Última vez, vai. Direita, esquerda, jogou. Vamos fazer com o outro lado. Começamos com o lado esquerdo e a bolinha para baixo vai ser com o lado direito. E esquerdo, fecha, direito, fecha. Junta o pé, expulsão. Respira e começa de novo. Vamos ter que ajustar as pernas, por isso eu estou fazendo essa pequena pausa. Esquerda, direita, para fora. Agora, novamente, esquerda, direita, para fora. Mais uma vez. Esquerda, direita, para fora. Não é uma regra fazer com essas combinações, esse lado exatamente. Você poderia fazer mais oito, menos oito, combinar direita com direita. O que você achar que fica bom, que fica orgânico, que seu corpo responde, tem problema. A gente só está padronizando para praticarmos juntas. Você aí em casa e eu aqui, sim? Então, agora vamos fazer essas sequências na música, certo? Então, vamos começar com o oito para trás. Quatro vezes essa combinação, sim? Depois vai ser o primeiro lado, depois o outro. Aí depois vamos passar para o redondinho. Quatro combinações com um lado. Quatro combinações com o outro, sim? E para finalizar, a gente vai fazer o oito para frente. Também quatro lados, quatro vezes com cada combinação. Vamos lá, sim? Vamos lá! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL